NINTENDO BAN Anotando e sinceramente eu não lembro Quem foi, então se você que me passou Esse programa, eu só mudei o nome Antes era gerador, alguma coisa Eu mudei então o nome do EXE Mas se você estiver vendo esse vídeo e falar Puxa, foi eu que passei para o canal NINTENDO BAN Deixa ali nos comentários Que eu vou fazer questão de fixar o seu comentário E te agradecer Então é uma coisinha bem simples Às vezes você quer gerar uma lista Puxa, eu tenho lá 200 jogos Dentro de uma paixinha, eu queria saber o nome De todos os jogos que estão ali Inclusive com os updates, com o update que eu tenho Eu tenho 800 gigas de jogos Então fazer uma lista manualmente Seria impossível Pode até ser que existam soluções melhores Para fazer isso, mas ali é tão simples Que você só vai clicar no EXE Ele vai gerar a lista para você Bem rapidinho e você já tem um arquivo texto Para disponibilizar para os amigos Ou até mesmo para alimentar Uma planilha, então vamos agora Para o vídeo Na descrição do vídeo Você vai ter o link para baixar A lista de jogos.zip Que vai ser um EXE Ele deve ser feito O download para a área de trabalho Já com a lista de jogos.zip É o arquivo zipado Na área de trabalho Você vai abri-lo E vai extrair o EXE Extraindo aqui o EXE Não é mais necessário Você manter esse ponto zip O mesmo pode ser deletado Vamos agora abrir nossa pasta Que contém os nossos jogos Aqui são jogos INSP Mas poderiam ser jogos em qualquer formato Eu estou com as fotos dos jogos Quem tiver interesse em deixar as fotos Eu acho que vale muito a pena Organiza Além de ficar mais fácil você achar o jogo Eu tenho um vídeo no canal Mostrando como fazer isso Então o que eu vou fazer Eu até poderia organizar por tipo Retirar as fotos Para elas não saírem no arquivo Mas como é só um tutorial Eu não vou nem perder tempo Eu já tenho a minha lista prontinha Do jeito que eu quero Então vamos lá Vou pegar aqui O lista de jogos EXE Vou copiar para dentro Da minha pasta Só arrastando e largando E agora basta eu clicar duas vezes nele Para que ele execute rapidamente A lista dos meus jogos Ela vai ficar com o mesmo nome do programa E com a data que foi feita Então vamos abrir aqui a lista A minha então vai ter só uma deficiência Como eu já falei Em questão de ter o arquivo que é a foto Então vamos lá Por exemplo eu quero pegar The Legend of Zelda Ou Doom Vamos pegar Doom Eu quero passar o Doom para um amigo E ele perguntou Puxa, será que é muito grande? Então vamos achar aqui o Doom Aqui seria o JPG A fotinha Então esse aqui não interessa Aqui eu tenho então o Doom O legal que do jeito que eu organizo Eu já tenho o ID do jogo Essa aqui é a versão base dele E o mais interessante Aqui também mostra o tamanho Que ele ocupa no disco Vocês sabem que um NSP é um instalável Então no cartão microSD Ou na memória interna do console Ele não vai ter apenas isso Ele vai ter um pouquinho mais Então eu diria lá que se ele tem 13.67 Depois instalado ele vai ficar com uns 14.5 Alguma coisa próxima disso O Doom tem um update muito grande Que na verdade muda o jogo Até a capinha do jogo muda Então o update do Doom Ele tem 8.03 gigas Então além de você conseguir passar Até mesmo para você organizar quais jogos você tem Essa forma ela é muito boa Porque além de ela te dar o nome do jogo De todos os jogos que você tem dentro da pasta Ela também te dá o tamanho que o NSP ocupa É uma coisa muito rápida Como eu já disse no vídeo Pode ter formas melhores de fazer isso Mas aí está uma solução bem rápida E básica para quem quiser uma coisa mais alternativa Então espero que tenham gostado do vídeo Veja que é uma coisinha simples Mas eu tenho certeza que vai ajudar muita gente Às vezes alguém pede Ai quais jogos você tem Eu passo esse programa E mando para a pessoa Porque às vezes a gente sempre está adicionando jogos novos Então eu não tenho até o costume de manter as listas de jogos Tem gente que põe em planilhas Nossa, fica uma coisa maravilhosa Mas para mim às vezes alguém quer saber quais jogos eu tenho Eu vou, passo o programa bem rapidinho Mando para a pessoa É uma forma super rápida e prática De você gerar uma lista dos seus jogos Espero que tenham gostado do vídeo Um abração a todos E até o próximo